olá seja bem vindo ao canal de tecnologia hoje vamos ver como colocar o tradutor no translator no microsoft edge né como se faz para traduzir um documento que tiver em outro idioma sei como se traduzir isso no microsoft edge da microsoft isso a gente vai ver no windows 10 tá seja muito bem vindo ao canal resolvido vamos fazer de mostrar tudo deixar funcionando pra você seja bem vindo se você é novo tem windows já se inscreve no canal ativa se daí vai aparecer o sininho ativa o sininho deixa like compartilha sempre cheque seu sininho e like porque tem muita coisa de windows aqui no canal pra você assistir vamos lá então direto bom eu tenho uma uma página da microsoft mesmo em inglês aqui tá vendo poxa mas eu falo assim eu não sei inglês eu preciso como eu traduzo isso né repare que eu não tenho aqui facilmente uma tradução então não tem é share teme um tema não tem como traduzir direto então que você vai fazer você vai no google tá primeiro vai no google e coloca assim microsoft edge translator ok então você vai procurar no próprio no próprio no próprio edge ali né microsoft edge translator ok microsoft edge translator o edge ele é uma versão nova do internet explorer né hoje o internet que foi ploder não é mais tão continuado e o edge tá no lugar dele tá é o browser pra você então você vem aqui olha que legal é a já tá uma notícia da microsoft ó microsoft translator né o tradutor extensão para o edge está disponível agora para os windows de download da extensão né você vê você pode vinha clica nesse primeiro get translator for microsoft edge tá você vai ele vai te encaminhar para microsoft store ó você tá fazendo compras no brasil você quer ficar no brasil os estados unidos você escolhe qual você quer e já chega aqui ó tradutor translator for microsoft edge tá tá com o tradutor você pode traduzir qualquer linguagem tá em seleção mais de 60 idiomas nesse da get clique em get ele já vai instalar para você tá daí chega nessa página da translator for microsoft edge tá tradutor para o microsoft edge perfeito e get é gratuito tá get ele vai falar se quer instalar em todos os dispositivos não precisa prontinho deixa ele instalar fazer a instalação e agora tá install pendente então ele tá 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 fazendo aqui no download aqui para você tá tem uma outra opção deixa ele tá fazendo já é você ir no microsoft edge edge on store tá eu vou mostrar para vocês também essa outra opção sim já vi as duas opções nesse vídeo aqui como tá já no microsoft store ele vai fazendo em paralelo tá ele faz vai fazendo enquanto eu tô navegando aqui ó então a outra opção é você entrar em microsoft edge tá microsoft com ed on perfeito você pode enxergar aqui no google vindo para o google ou no bing falando assim ó microsoft edge edge on store tá microsoft ad on store tá perfeito é uma outra forma de chegar lá também ó é a mesma página tá tá chegando na página você vai fazer procurar por translator aqui na barrinha lateral tá você procura por translator isso é caso você esteja usando depende da versão do microsoft edge tá mostrando as duas já nesse vídeo qualquer que seja você vai conseguir estar lá então é esse cara aqui ó translator tá até dá para instalar o google translator caso você queira tá translator não desculpa perdão vou até fazer o seguinte nesse vídeo então eu vou vou deixar a instalação padrão porque eu quero o original da microsoft tá vendo que aqui pode confundir um pouco você vai ter alguns outros outros translators tá tradutores aqui perfeito não é o mesmo que a gente tinha instalado esse translator for microsoft edge ó você já não acha tão rápido aqui tá eu quero mostrar os dois só pra você saber ok então vou fazer o seguinte eu vou no próximo vídeo é mostrar como fazer o google translator tá ficar um vídeo independente porque o que interessou pra gente é esse cara aqui translator tá legal deixa eu ver como tá a instalação aqui eu vou clicar em get novamente que ele já vai me dar o status da instalação ó já deu download tá vamos ver pendente tô clicando aqui para forçar a instalação para mais rápido tá aqui ele já começa o download tá download translator for microsoft edge perfeito aqui ó o status do download e agora ele vai verificar o produto tá para ver se tá tudo certinho já vai fazer a instalação do translator para a instalação do translator para gente e aí quase pronto já tá falando quase pronto tá daí a gente já vai fazer o teste mesmo ele traduzindo perfeito depois um outro vídeo vou fazer como instalar o google translator tá caso você prefira o google ou esse você vai ter as duas opções no próximo vídeo tá então ele deu o download agora ele tá instalando tá o microsoft translator para o ed esse tradutor é da própria microsoft tá e o legal dele é que você vai poder usar também ele em outras situações tá vai ficar disponível no seu windows também isso que é a parte boa desse tradutor tá então além do do edge rapidamente você pode vai ter ele está instalado já no seu windows isso é legal quando você vai viajar né caso você tenha se você vai para a francia né você pode colocar o tradutor traduzir para francês para alemanha para o alemão então a gente ajuda o produto está instalado dá um clique em launch tá launch lançar ou abrir né ou lançar ou abrir e prontinho ele já vai estar disponível para gente agora para habilitar então extensão aqui instalada perfeito para habilitar extensão você vai fazer o seguinte clica nos três tracinhos aqui ó vai descendo vai descendo até chegar em extensions ou extensões tá normalmente está embaixo de download você vai ver as opções aqui extensions tá clica nela ele vai abrir aqui ó translator for microsoft edge tá ok turn it on perfeito habilitar lá ok então a partir de agora estamos com a extensão habilitado e aqui ó caso queira configurar ou desinstalar você tem opção tá então está habilitado já no momento que se habilita olha que interessante tá no momento que se habilita ela você já vai ficar com ela disponível aqui no microsoft edge tá como extensão aqui para você então a próxima etapa você fecha o edge totalmente tá e reabre o seu edge perfeito agora toda a página que você entrar vai e tiver em outro idioma ele vai te mostrar este ícone que não tinha antes tá vendo translate this page tá traduzir essa página então a página da microsoft tá vendo tá aqui ó escolha o office tá em português tá vendo ó xbox mais de 100 jogos ok então eu venho aqui ó eu posso traduzir ela para outro outro idioma então de português para inglês por exemplo tá e você pode habilitar ou sempre traduzir caso você queira que sempre traduzam no seu idioma você pode habilitar isso também translate tá então a partir de agora ele vai me trazer essa mesma página de mosto então aqui ó pôr ful aí tô tentando o world tá tá vendo ó Office Windows Xbox agora tá shows the right Office ó tá inglês agora Xbox Live Gold tá vendo ah se quiser em outro idioma espanhol eu clico novamente ó mostro original primeiro tá para ele voltar ao original tá PTBR eu venho aqui ó e coloco outro idioma de português para olha quantos idiomas, são 60 idiomas espanhol como está em inglês é spanish então vem aqui você localiza esse ele, spanish translate então a partir de agora você pode traduzir no ed qualquer página aí ó está vendo está vendo aqui xbox mais de 100 juegos de consola então basicamente é isso, qualquer idioma eu quero outro idioma, eu volto aqui vou ver em japonês para a gente ver como ficaria ele sempre coloca o ícone você clica no ícone e de português para você pode apertar j, ele já vai direto mais rápido para japonês, translate olha só em japonês a página, está vendo aqui ó, tudo em japonês então é isso, deixa eu voltar, daí você volta aqui volta para o original legal bem interessante né, a gente já facilitou tomara que facilite bastante sua vida aí então a gente viu no vídeo de hoje como traduzir documentos no microsoft edge resolvido né, como você poder traduzir qualquer coisa e instalar o tradutor ou translator no microsoft edge tá, legal né, bem interessante depois no próximo vídeo eu vou trazer para vocês como instalar o google translator que é uma outra dúvida de muita gente até o próximo vídeo se você quer novo já, se inscreve sempre dá cheque se o sininho está ativado deixa like porque eu vou trazer mais coisas de windows coisas imperdíveis para vocês e receberem em primeira mão até o próximo vídeo tchau 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 tchau